O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O leite materno é um alimento essencial que contém todos os nutrientes necessários para os primeiros anos de vida do bebê. Esse leite é tão completo que nos primeiros meses a criança não precisa ingerir mais nada. A amamentação melhora o vínculo que a mãe pode ter com o bebê logo após o nascimento. E além do que, pelo leite materno, ela vai transmitir todos os nutrientes essenciais para o desenvolvimento sadio do bebê. O banco de leite humano é um lugar de apoio, incentivo e estímulo ao aleitamento materno. Mulheres que estejam amamentando e que necessitem de ajuda ou que desejam doar seu excedente de leite, podem procurar o banco de leite da sua região. Queiro ou não é um pouquinho de mim, que está fazendo com que eles sobrevivam, com que eles cresçam, se desenvolvam e possam estar indo para essas mãezinhas junto delas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho